E aí, tudo bem? Alexandre Logueira mais uma vez com você e hoje pra responder mais uma pergunta que surge no nosso Instagram. Se você não tá lá, aqui embaixo tem um link do nosso Instagram, se você estiver no YouTube. Se você não fica ligado nos stories de segunda-feira, onde eu posto um box de perguntas, você tá perdendo tempo de tirar as suas dúvidas diretamente comigo, tá? Uma pessoa perguntou, Ale, faz sentido eu estar em quantos canais, quanto mais canais melhor de venda, mais marketplace melhor pra minha operação? Fica comigo nos próximos minutos que eu vou falar a minha opinião, os riscos, vantagens e desvantagens que eu enxergo nesse ponto. Bom, lembrando que, tá? Quantidade de canal de venda não é qualidade. Então esse é o primeiro ponto que vai diferenciar se você pode estar em vários canais ou não pode estar em vários canais. Você tá apto, você tá integrado, você tá pronto. Ah, Ale, mas os canais aceitam às vezes sem integração. Sem integração você vai criar uma bola de neve de coisas pra você resolver que cada vez vai crescer. E cada produto que você anunciar passa a ser uma dor de cabeça às vezes e não um benefício. Mas por que, Ale? Se eu tô anunciando eu vou vender mais. Mas se você precisar pausar, se você precisar alterar, se você tiver um erro de precificação pra ser corrigido, um ajuste de tabela ou até mesmo o upload de produtos, ele costuma ser pior quando a gente fala de fazer individualmente nos canais, tá certo? Então se você tá pensando em vender em vários canais, ter várias contas aí de mercado livre, ter várias contas de B2W, ter um monte de coisa aí, eu recomendo que o primeiro passo é você faça a sua base e tenha a sua integração bem feita, né? Isso aí foi um ponto que até a gente debateu muito com o Denis, que faz parte do nosso processo de mentoria, eu vou citar ele aqui, porque ele comentou isso, né? Ele falou ali, eu quero crescer, eu quero ir pros outros canais, mas eu quero estar correto com a minha base feita. Então é isso mesmo, você tem que ter uma base bem feita, no meu ver, pra isso não ser uma dor de cabeça. Por quê? O que acontece e o que faz as pessoas não venderem em vários canais que elas entram? Você tem às vezes 500 anúncios num canal, você tem 300 em outro, você tem 50 em outro, você tem 120 em outro, e aí é lógico que os canais que você não tá dando atenção vão ter uma performance menor. Então a ferramenta, a integração, vai fazer com que você tenha uma facilidade em gerir isso, tá certo? Eu não tô indicando nenhuma e sim estou dizendo que você tem que estar integrado, de acordo com o que melhor se ajusta ao seu negócio efetivamente, tá? Então esse é o primeiro ponto. Qual que é uma possível desvantagem, uma possível vantagem, tá? Primeiro ponto é não centralizar o seu faturamento em um único canal de venda, seja ele qual for, tá certo? Se é o seu e-commerce próprio, a qualquer marketplace, você não deve centralizar o seu faturamento 100% em um único canal, certo? Olha qual que é o ideal. O ideal é que você tenha uma fatia mais uniforme possível. A gente sabe que é difícil, tem alguns canais que acabam despontando mais, principalmente se hoje você vende apenas em um canal, você vai ter naturalmente um faturamento maior dentro desse canal, só que esse cenário não muda se você não der os passos corretos e você não for adiante com essa mudança de vender em outros canais também, certo? Um ponto que a gente tem que cuidar. Normalmente quando a gente tá muito bem em um canal, a gente não quer pensar em mais nada e a gente fala, não, tá tudo bem aqui, eu vou continuar aqui. E aí quando a gente tem um problema, seja ele qual for, em qualquer canal efetivamente, você começa a falar, não, peraí, onde é que eu vou, onde é que eu vou? Peraí, ah, eu vi uma placa que o cara disse que rapidinho meu faturamento vem, ah, eu sabe aqueles negócios, trago o seu amor em sete dias e não sei o quê. Não, isso aí você vai tomar decisões muito erradas. Então, haja e faça essa expansão enquanto as coisas estão bem financeiramente de preferência, certo? Lógico, Alê, eu já tô na outra situação. Também faz parte, você vai buscar, lutar e evoluir o seu negócio, tá? Então esse é um outro ponto, um momento que você vai fazer. Como fazer, tá? Uma desvantagem é se você não separar a sua rotina muito bem, você vai descuidar de canais que hoje sustentam a sua empresa e você pode ter um problema. Então você tem que criar uma rotina consciente, aonde você consiga ir dando atenções pra outros canais, mas cuidando dos seus canais principais, da sua curva AI, dos seus produtos. Isso é um outro ponto que a gente bate muito com todo mundo que a gente acompanha, certo? Agora, um ponto de atenção, e aí é uma coisa particular de cada empresa, é cada canal de Marketplace paga em uma data e com uma regra, certo? Então antes de você sair vendendo 100 mil reais num canal ou 10 mil reais num canal, entenda como o seu dinheiro volta pra você. Em quanto tempo o seu dinheiro volta pra você. Por quê? A sua operação, ela pode hoje estar rodando bem, porque você tá num Marketplace ou num canal de venda que você recebe o seu dinheiro em 7 dias. E isso não tá te trazendo nenhum problema. Agora, será que se você passasse a receber em 30, 60, 90, isso continuaria? Isso também é um outro fator decisivo pra dizer em quais canais você está pronto pra vender nesse momento, certo? Existem várias estratégias pra fazer em alguns canais, mas, cara, de 30 dias mais ou menos ali de prazo médio, você não consegue fugir, certo? Então, ah, Lê, mas se eu fizer uma venda no finalzinho do ciclo da B2W, eu recebo mais rápido e tal, mas você tem que contar com o cenário que no primeiro dia do ciclo você pode vender tudo que você poderia vender e aí você vai ficar sem dinheiro. Então esse é um outro cenário. Em quanto tempo eu recebo o meu dinheiro de volta, tá certo? No mais, crescer com consistência, sabendo o que tá fazendo, organizando a sua casa, fazendo as suas integrações corretamente, sabendo qual canal de cada vez você vai começar a melhorar e a base que você vai fazer pra que você possa ir pra todos de uma única vez, que foi um ponto que eu fiquei muito feliz com a Mi e com o Marlos, que também fazem parte do nosso processo. Então a Mi e o Marlos ajustaram a casa e eles conseguiram, por exemplo, em uma semana, ter enviado 500 ofertas pra cada um dos marketplaces que eles estavam cadastrados, isso de uma única vez. Por quê? Porque eles fizeram a base. Então pensa bastante nisso e lembre-se, pra depois não virar um transtorno. Valeu!